Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Consegui, juntei as sete esferas do dragão e eu vou invocar o Sheilong com vocês. Eu tô no lago da minha cidade, cara. Eu acho que aqui dá certo da gente invocá-lo. Vou clicar aqui em Summon Sheilong, vamos ver o que que acontece. Vai abrir a câmera, claro, né? Tá, beleza. Ele ficou bem de frente o lago, cara. E tá perguntando qual é o desejo que a gente quer. Deixa eu ver você, Sheilong. Olha o Sheilong aí, senhoras e senhores. Esse é o cara. E tá nublado, cara. Tá muito legal. Nossa, olha isso. Dá pra ver o Sheilong aqui e o lago de fundo. Eu acho que dá pra aumentar o tamanho dele aqui. Espera aí. Eu nem sei como que tá a câmera aí pra vocês. Moço. Ah, olha o tamanho do Sheilong aqui, cara. Olha isso. Demais. Calma, Sheilong. Não vai... Não vai me devorar, Sheilong. Não vai me devorar. Pra gente girar ele aqui também. Olha só que legal. E aí a gente vê ele de lado. As esferas do dragão ficaram bem aqui, ó. Pertinho da água. Ó, se eu for mover pra frente. Olha só. Elas estão lá dentro da água, cara. Eu não sei se eu mexo aqui no celular ou se eu mexo na câmera. Espera aí. Deixa eu ver o que eu consigo fazer. Olha isso, cara. Olha isso. Olha isso. Olá, Sheilong. E aí, cara? E aí, grandão? Invocamos o Sheilong, senhoras e senhores. Olha que demais. Eu invoquei o Sheilong nesse lago, cara. É aqui que ele está. Olha só que legal. E aí, vamos fazer o nosso pedido? Ele tá perguntando qual que é o nosso desejo. E aí, qual que é o nosso desejo? Antes de fazer o pedido, olha só que legal. Tem como diminuir ele. Ele ficou pequenininho lá dentro. Olha só. Vou aumentar aqui de novo. Aê, garoto. Vou pôr no máximo. Vou pôr no máximo. E, e? Cadê você? Olha só, cara. Olha o Sheilong lá. Demais. Curti. O ano passado eu queria ter feito isso, cara. E não deu. Esse ano eu consegui. Yes. Yes. Tô satisfeito. Invoquei o Sheilong, senhoras e senhores. Olha ele aí. Vamos despedir dele, né? Vamos fazer o nosso pedido. Thank you, Ishii. Deixa eu clicar aqui. Beleza. Os prêmios são os mesmos do ano passado, né? Eu acho que o mais interessante pra gente... Ah, tem aqui, ó. Me faço mais forte do universo. Ele não realizou o meu desejo de ser o mais forte do universo. Eu não acredito, Sheilong. Então tá. Sheilong, eu quero mil cristais, Sheilong. É isso que nós queremos. Cristais pra fazer só um Sheilong. E ele foi embora, cara. Eu não acredito. Sheilong foi embora. Ah. Beleza. Demorou, mas a gente conseguiu. Nós juntamos as sete esferas e invocamos ele. Se eu clicar aqui, eu acho que ele aparece de novo, hein? Vamos ver? Eu acho que ele fica... Isso, garoto. Ele continua aqui. Nós podemos brincar com ele. Mas por hoje é isso. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo acesso até os próximos vídeos. E salve. Ah, eu tô aqui fora, tá? Mas, ó. Eu tô com a minha máscara, tá? Eu só tirei ela pra poder conversar com vocês. E aqui onde eu tô, ó. Vocês podem ver, ó. Não tem ninguém, tá? Tá bem tranquilo aqui. Então é isso. Muito obrigado pelo acesso até os próximos vídeos. E salve.